Lá na rua Lá na rua A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite E às vezes à tardinha Estou até mudando o ódio Da garagem da vizinha Só que o meu possante carro Tem um bonito atrelado Que eu uso para vender coco E ganhar mais um trocado A garagem é pequena O que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro Os cocos ficam de fora A minha vizinha é boa Da garagem vou cuidar Na porta a mato cresceu Dei um jeito de cortar A bondade da vizinha É coisa de outro mundo Quando não usa da frente Usa a garagem do fundo Põe o carro Põe o carro, tiro o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite E às vezes à tardinha Estou até mudando o ódio Na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite E às vezes à tardinha Estou até mudando o ódio Na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite E às vezes à tardinha Estou até mudando o ódio Na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite E às vezes à tardinha Estou até mudando o ódio Na garagem da vizinha Põe o carro, tiro o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que doçura de mulher Tiro cedo, ponho à noite E às vezes à tardinha Estou até mudando o ódio Na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que haja apertadinha, que doçura da mulher